O LGA é um ambiente em que gera ferramentas e contatos. Você tem contato com pessoas que passaram pelas mesmas coisas e têm resultados positivos. Você tem contato com ferramentas que vão te auxiliar no processo. O que não é possível você pensar numa gestão democrática, participativa, é que você vai resolver problemas sozinhos, ou então que ninguém nunca passou por aquilo. É esse ambiente altamente interativo que você tem dentro do LGA. Quando você vê, por exemplo, referências de sucesso, o seu primeiro pensamento profissional é que quer conseguir fazer a mesma coisa. E é possível. Porque você às vezes escuta que a gestão pública vai ser sempre assim, as coisas mudam e não é verdade. Então quando você tem contato com essa forma de agir, claro que você vai adaptar a sua realidade. No caso de Foz de Iguaçu, marcou bastante porque ela tinha uma rede com 5 mil crianças. Aqui eu tenho uma rede com 1.450 crianças. Mas os problemas que ela enfrentou eram mesmo. Era a necessidade de profissionalização dos gestores, dos professores, de manter as crianças na escola. E aí você vê os resultados em dados, nos índices. Isso te motiva a saber que é possível. Porque uma das coisas que é muito complicada é você pensar que não vai conseguir. Que você não vai chegar lá. Então você se inspira em situações que mostram que é possível. Que precisa de muito trabalho, mas que é possível. Música 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 Música